Salve, salve, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? United bem avançado com o Hoyland, vocês já sabem, o vídeo da contratação já tá até gravado. Então, quando eu gravo o vídeo que o negócio vai fechar. Deve fechar nas próximas horas ou no máximo dia. Isso aqui, segundo o Dimasio, de mercado italiano, dá pra confiar, né? Os intermediários estão a negociar para arquivar os últimos detalhes. Mas a operação por volta de 70 milhões de euros. Eu acho que deve chegar a 70 com bônus, né? Vamos ver, sempre tem uma surpresinha, porque 50 mais 5, 50 mais 5 do Onana, na verdade, era 53 mais 5. Entendeu? Então, sempre tem uma surpresa. Mas deve ser por volta aqui de 70 milhões de euros, né? O pacote United bem avançado. O que eu acho que estão discutindo? Aquele negócio lá do Onana. Os bônus, quanto de bônus, aí quanto é que vai ser o fácil, o difícil, o quanto é de título, o quanto que é fácil, o sistema de pagamento, quantas parcelas, quanto é o valor da primeira parcela, essas coisinhas. Eles vão discutindo, eles vão aparando no negócio pra ver se fecha. Só um exemplo pra vocês de como o mercado, hoje em dia, tá mais inflacionado do que antes. Se ele sair por 70 milhões de euros o pacote, vocês lembram desse carinha aqui? Zlatan Ibrahimovic. Na época, muito mais provado que o Hoiland é hoje. Já tinha, ó, Juventus, quando o Barcelona compra ele da Inter. O cara provado, da Inter. Lembra do Ibrahimovic da Inter? Ó, 69.5. Ou seja, um garoto, fez nove gols, um ano bom, mas tem um potencial enorme, 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 enorme. Tá saindo pelo pacote maior do que foi o Ibrahimovic. Né? Então daí vocês veem que realmente o mercado disparou, né, meus amigos? Enfim, o próximo trecho agora é eu falando desse negócio do Fred com a Lazio. Então, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal se você gostar. Tamo junto, fica aí. Muito interessante você ver esse trecho aí do Fred com a Lazio. Seja membro, fortaleça o canal, tem a opção aí pelo YouTube. E também tem a opção via Pix aí na descrição, belezinha? Tamo junto, fica aí com a parte Fred e Lazio. Valeu. Salve, salve, galerinha. Fala um negocinho desse negócio do Fred na Lazio. Sabe, essa especulação há pouco tempo? E o Lotito, como sempre, né? O Lotito é um cara... Pra quem acompanha futebol italiano, sabe do que eu tô falando. O Lotito fala mesmo, entendeu? Ele falou, ó, o Sarri quer o Zienlinski e o Rich. Caraca, ele falou publicamente os jogadores que o Sarri quer. Prepara o Pix, então, viu? Geralmente, isso aí não ajuda muito as negociações, não. Vamos lá. Viu como o BC não é o Lunático? Cara, o Fred na Lazio seria uma besteira da Lazio enorme. Ele não tem nada a ver o perfil do Sarri. A pessoa, o Fred, com a capacidade dele de progressão de bola, técnica, jogar num esquema tão complexo como é o Sarri Ball. Por que vocês acham que ele adora o Cataldi? Por que vocês acham que ele contratou o Marco Antônio? Por que vocês acham que ele adorava o Lucas Leiva? Bola no pé. E pra jogar de meio campista, aonde você tem Luiz Alberto. Na época, você tinha Milinkovic e Savic, que agora foi rifado. Olha isso aqui. Cara, não tem condição. Entende? Aí ele fala até o Lotitol estava preparado. Com certeza, ele foi oferecido. Geralmente, quando o presidente fala assim, ó. Eu estava preparado pra negociar com o United e fazer uma proposta pelo Fred. O Sarri falou que não, que ele não quer o Fred. Obviamente, o jogador foi oferecido. Ele fez o mesmo com o Loselos. Ele quer o Zinlinski. Por que? O Zinlinski é bem melhor também com o Loselos, né? Tem parada do Zinlinski. E o Rich, o Samuel Rich, que já tem, que é um primeiro volante, que tem muito mais a cara do Sarri. Viu como é importante você colocar o jogador numa situação que ele prospecte? Por que vocês acham que o Maguire seria uma boa no West Ham? Zagueiro em linha baixa. Por que vocês acham que o Marco Silva, depois daquele amistoso lá contra o Fulham, ele foi na orelha do Fred? E no Fulham, o encaixe dele é muito bom. Porque o Fulham é aquele time que joga com dois volantes de muita pegada. Você já bem imaginou colocar a Palinha e o Fred lado a lado? Aí você libera o 10. O que eles fizeram? Reed e Palinha, aí o Marco Silva, Andréas Pereira, você liga a bola para o Mitrovic e marca o número 5 dos caras, que é a saída de bola. E liga com os pontas e alimenta o Mitrovic. Você vai ser o cara que vai transportar a bola. Bola nos pontas, por que vocês acham que jogava com dois pontas bem enfiado? Mitrovic na área. Se dedica no coletivo que eu tenho dois caras aqui que vão sustentar o meu campo para você. Por que vocês acham desse amor do Fulham por ele? E, gente, nessa parte o Fred é bom de marcar, de dar pegada. O problema é que o Fred no time como o United e na mão de um treinador como o Ten Hag, que gosta de construir de trás para frente, tomando carinho pela bola. Por que vocês acham do amor do Ten Hag pelo Mount? Pelo Eriksen, pelo Casemiro. A fome dele de contratar o Frank de Jong. A marrabaixa agora. Capacidade técnica de sair com a bola. Coisa que o Fred é limitado nessa área. Agora, o Fred para marcar, vamos lembrar o trabalho excelente que ele fez em anular o Frank de Jong contra o Barcelona. Ele foi imoral naquele jogo, velho. Naquelas eliminatórias. Vamos dar o braço a torcer. O Fred, pô, ele anulou o Frank de Jong. Coitado do Barcelona. Já não tinha muito meio campo. Aí o Fred marcou o Frank de Jong, meu amigo. Aí lascou. Aí sobrou com os filé de borboleta. Gavi, Pedro e aí ficou pegadíssimo. O Pedro machucou no meio do jogo. Então, cara. Sérgio e Roberto. Acho que foi o Sérgio e Roberto que jogou e tal, cara. Nesse papel de destruição. Galatasaray. Por que o Galatasaray quer tanto ele? Mesma coisa praticamente do porra. Vamos pegar aqui o último jogo do Galatasaray contra os Algíris. Sérgio Oliveira e Cutlu. Cadê o Torreira? Torreira saiu? Ah, eu achei que ele quer ir para o lugar do Torreira, né? Ué, cadê o Torreira? Vixi, eu não sabia que o Torreira tinha que sair, não, ó. Cadê? Ué. Torreira. Ele tá machucado. Não, tá no Galatasaray ainda, ó. 26. Hum, tá machucado? Será? Ele quer pariar junto com o Torreira, entendeu? O Sérgio Oliveira também, ó. Já não é mais menino. 31 anos, né? Então, deixa eu ver a coisa de meio campo aqui. Tem esse Cutlu, que eu não conheço. É, ó. Tá precisando mesmo de um cara como o Fred, entendeu? Tá precisando, entendeu? Então... Por isso que eles querem o Fred. Agora, imagina colocar o Fred no sistema tático, o jeito de toque de bola que o Sarri pede. Não dá certo. Simplesmente não encaixa, entendeu? Por isso, cara. Vamos ver. Parece que o... Agora, a avaliação do United aí, 20 milhões de libras. Faltando um ano de contrato. Eu acho difícil alguém pegar e chegar nesse valor, velho. A não ser... Que apareça ele, né, meus amigos? Ele mesmo. O Pixaldita. O Pixadita. A fruita? Obrigado.